Reabro esta sessão plenária, convocada em caráter extraordinário, e faço a palavra retornar à sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, revisor da ação penal 470. Sr. Presidente, agradeço a vossa excelência, retomo agora o meu voto e ele dirá respeito aos parlamentares que integram o PL. E começo com o réu Valdemar Costa Neto. E digo então, Sr. Presidente, que a Procuradoria-Geral da República requereu a condenação do réu Valdemar Costa Neto pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 317, corrupção passiva e 288 quadrilha ou bando, bem como no artigo 1º, inciso 5º, 6º e 7º da Lei 9.613 de 1998, que corresponde à lavagem de dinheiro. Tratarei primeiro então da corrupção passiva. Segundo consta da acusação, o recebimento da vantagem devida foi motivado, entre aspas, pela condição de parlamentar federal de Valdemar Costa Neto, fecho aspas, a qual teria como contrapartida, abro aspas, o apoio político do Partido Liberal PL ao governo federal, fecho aspas. Está na denúncia, as folhas 105. Continuou então o Ministério Público assentar o seguinte, que no período compreendido entre os anos de 2003 a 2004, o então deputado federal Valdemar Costa Neto, auxiliado por Jacinto Lamas, recebeu a quantia de 8.885.742 reais para votar a favor de matérias do interesse do governo federal, fecho aspas. Isso está nas alegações, as folhas 320. O Parque indicou, ademais, como forma de ilustrar o apoio político do grupo de parlamentar do PL ao governo federal, a atuação de Valdemar Costa Neto na aprovação da reforma da Previdência, que é a PEC 40 de 2003 e aprovação da reforma tributária, PEC 41 de 2003, consta nas folhas 112 da denúncia. O MP continua asseverando, entre aspas, que após formalizado o acordo criminoso, os pagamentos começaram a ser efetuados pelo núcleo publicitário financeiro. Já nas alegações finais, o Parque afirmou, por seu turno, que os integrantes do núcleo político, objetivando a compra de apoio político de outras agremiações partidárias e o financiamento futuro e pretérito, pagamento de dívidas das próprias campanhas eleitorais, associaram-se de forma estável e permanente a Marcos Valério, Ramon Rollerbach, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, Simônio Vasconcelos e Geisa Dias, do núcleo publicitário, e a José Augusto Dumont, falecido, José Roberto Salgado, Aiana Tenório, Inísio Samarani, Cátia Rabelo, núcleo Banco Rural, para o cometimento reiterado dos graves crimes descritos nas denúncias. Folhas 37 e 38 das alegações finais. Pois bem, após detida revisão dos autos, entendo assistir razão ao Ministério Público, quando imputa ao acusado a prática do crime de corrupção passiva. Isso porque os elementos colhidos nos autos e os argumentos externados no voto do eminente ministro relator, levam-me à conclusão de que o réu Valdemar Costa Neto recebeu os referidos valores do correu Marcos Valério, em razão de sua condição de parlamentar, o que configura a percepção de vantagem devida a que alude o caput do artigo 317 do Código Penal, condição suficiente para caracterizar a prática do delito de corrupção passiva, segundo o entendimento firmado por esta Suprema Corte na presente ação penal. Da análise dos elementos de prova que instruem estes autos, restou evidenciado, segundo entendo, o dolo no que toca ao réu de praticar a conduta cujos elementos integram a figura típica da corrupção passiva, quais sejam, solicitar ou receber, repito, em razão da função pública que ocupava, os valores descritos na exordial. Ao final da instrução, ficou comprovado que este e outros integrantes do Partido Liberal, PL, receberam a importância de R$ 8.885.742,00. A ilustrar a efetiva percepção daqueles valores por Valdemar Costa Neto, menciono os documentos apreendidos por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão no Banco Rural, como, por exemplo, o facsímile enviado em 28 de 1 de 2004 pela Agência Assembleia de Belo Horizonte para a Agência Brasília, autorizando o saque de R$ 100 mil por Jacinto Lamas, tesoureiro do partido e principal intermediário do recebimento dos valores do PL, destinados ao PL, que foi precedido de uma mensagem eletrônica enviada por Geisa Dias, da SMPB, a Bruno, funcionário do Banco Rural, em 27 de 1 de 2004, contendo o seguinte texto. Bruno, conforme nossa conversa, iremos precisar de sacar amanhã, em Brasília, a quantia de R$ 100 mil. A pessoa quem irá efetuar o saque será o senhor Jacinto Lama, portador da carteira de identidade número tal. Estou agendando para ele passar na agência por volta das 12h30 e procurar pelo senhor Renato. Ok, grande abraço e obrigado, Geisa. Anoto que, apesar de não ter analisado a conduta de Geisa em relação ao delito de corrupção ativa, lembro que a participação dolosa dela na trama criminosa não ficou comprovada, conforme decidiu este plenário, quando examinou o item anterior da denúncia. Prossigo para citar em acréscimo as autorizações em nome de Simone Reis Vasconcelos, responsável por efetuar os saques e repassar o numerário a Jacinto Lama, conforme anotações do verso dos documentos em que ela discriminava os valores e os destinatários. Destaco também os depoimentos de Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas e Simone Vasconcelos, os quais confirmam que os repasses efetivamente ocorreram na forma descrita pela acusação. Confira-se, disse Valdemar Costa Neto em seu interrogatório às folhas tais, entre aspas, que o senhor Jacinto Lamas era o tesoureiro-geral do PL, que o senhor Jacinto Lamas cuidava também da parte de publicidade do partido, isto é, programas do partido, de rádio e TV, que o senhor Jacinto Lamas recebeu recursos da SMPIB por 14 vezes para o próprio réu aqui presente. Jacinto Lamas, por sua vez, também em seu interrogatório às folhas tais, disse o quanto segue, entre aspas, que sempre teve contato com Simone Vasconcelos, a mesma informava que era mando de Marcos Valério, que a senhora Simone Vasconcelos lhe entregou pessoalmente dinheiro em espécie em quatro ocasiões, que duas vezes recebeu de Simone dinheiro em espécie no banco rural, mas não conferiu e não saberia dizer qual montante, que recebeu também dinheiro de Simone nos hotéis Kubitschek e Mercury, e que também não conferiu que os valores vinham acondicionados, às vezes em envelopes e às vezes em caixa, que não tem certeza, mas acha que chegou a ir ao banco rural cerca de quatro a cinco vezes, incluindo as vezes em que lá estava a senhora Simone Vasconcelos, que nas outras vezes, isto é, duas ou três vezes, recebeu os valores do senhor Francisco Funcionado Banco Rural, que sempre que recebeu os valores mencionados, levava imediatamente para a residência do senhor Valdemar Costa Neto. Então, desse depoimento, senhor presidente, nós tiramos o seguinte, que o senhor Jacinto Lamas, por várias vezes recebeu dinheiro, seja em bancos, seja em hotel, em hotéis, seja pessoalmente, e conclui dizendo que sempre levava o numerário para a residência do senhor Valdemar Costa Neto, porque é deste réu que nós estamos tratando aqui. Simone Vasconcelos, de sua parte, igualmente, em seu interrogatório de folhas tais, asseverou o seguinte, entre aspas, que ordinariamente entregava os valores a Jacinto Lamas, nas dependências da agência do Banco Rural em Brasília, tendo em apenas uma oportunidade, entregue valores a Jacinto Lamas dentro de um hotel, no caso, o Grand Bittar. Transcrevo ainda, por oportuno, o que afirmou Antônio Lamas, irmão de Jacinto Lamas, o qual também recebeu valores destinados a Valdemar Costa Neto. Isto consta as folhas tais e tais, entre aspas, o seguinte, que em uma ocasião, o deputado Valdemar Costa Neto mandou o réu aqui presente ir até o Brasília Shopping, receber uma encomenda endereçada a ele, que o senhor Valdemar não disse para o réu que se tratava de dinheiro, que o senhor Valdemar lhe deu o endereço e um cartão e disse que procurasse o senhor Francisco, mas não informou que seria no Banco Rural. Que o senhor Valdemar também não lhe disse quem estava encaminhando a encomenda, entre as subaspas, que quando se identificou para o senhor Francisco do Banco Rural, o mesmo o levou para uma sala que acredita ser a tesouraria entregou uma caixa com timbre do Banco Central, que a caixa estava lacrada e Francisco pediu para o réu conferir que o réu disse que não tinha vindo fazer nenhuma conferência, somente buscar a encomenda, entre subaspas. O senhor Francisco abriu a caixa e o réu viu que se tratava de dinheiro, que verificou-se que se tratava de notas de R$ 100,00, todas. Que do Brasília Shopping se dirigiu à residência do senhor Valdemar Costa Neto, no Lago Sul, quarentena 5, que entregou a caixa diretamente para o deputado Valdemar Costa Neto. Então, Antônio Lamas, irmão de Jacinto Lamas, Antônio Lamas, que foi exonerado pelo eminente ministro relator, pedido, inclusive, do Ministério Público, e uma das vezes foi buscar dinheiro, também confirmou que entregou uma caixa contendo notas de R$ 100,00 para o senhor Valdemar Costa Neto e sua residência. Com comprovada, demais, que Jacinto Lamas recebeu recursos entregues diretamente por Simone Vasconcelos, a qual sacava dinheiro e espécie no Banco Rural e lhe repassava em seguida. Por meio de Simone, Jacinto Lamas recebeu os seguintes valores. Em 7 de 10 de 2003, R$ 200 mil. Em 17 de 12 de 2003, R$ 100 mil. E em 20 de 1 de 2004, R$ 200 mil. As provas de tais operações encontram-se nas folhas 38,39, 46 e 46, 76,77, 88,236 do apenso 5, folhas 12,14, 131 do apenso 6 e folhas 79 a 82 do apenso 45. Para arrematar, registro mais uma vez, o que asseverou Jacinto Lamas sobre os repasses. Que sempre que recebeu os valores mencionados, levava imediatamente para a residência do senhor Valdemar Costa Neto. Verifica-se, pois, que o réu recebeu efetivamente valores de monta das empresas de Marcos Valério, no mais das vezes diretamente por meio do Banco Rural, valendo-se para tanto de interposta pessoa, qual seja Jacinto Lamas. Além disso, conforme restou comprovado, ao longo da instrução criminal, a outra forma utilizada pelos acusados para o recebimento da vantagem devida, foram os repasses realizados por meio da empresa Guaranhuns Empreendimentos, Intermediações e Participações, de propriedade Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista. Então, aqui, como no caso anterior, para o senhor presidente, houve duas formas de receber de dinheiro, diretamente por intermédio de Simone Vasconcelos, basicamente, ou seja, pelo mecanismo que foi criado junto ao Banco Rural, mas aqui, como no voto anterior, criou-se também uma forma de recebimento por meio de uma pessoa jurídica intermediária, e não mais de uma pessoa física. Naquele caso, a Bônus Banval e a Natimar, e neste caso, o Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas utilizaram-se desta empresa Guaranhuns Empreendimentos, Intermediações e Participações de propriedade dessas duas pessoas às quais eu me referi. Como assentarei na sequência esta via de recebimento, esta forma de recebimento dos valores destinados a Valdemar Costa Neto, em particular, caracteriza a conduta de lavagem de dinheiro. Porque, como Vossa Excelência e meus eminentes pares verificaram, eu não admito que se impute, que se dê ao mesmo fato uma dupla qualificação penal. Por isso que eu não admito a concomitância automática do crime de corrupção passiva com a lavagem de dinheiro, salvo se existirem outros atos que são aqueles atos típicos da lavagem de dinheiro. E, neste caso, pois não, pois não. Vossa Excelência, ao fazê-lo, Vossa Excelência não o admite, por quê? Vossa Excelência não reconhece a constitucionalidade do artigo 70 do Código Penal? Não, ministro, eu me filio ao antigo princípio do nebis em idem e também aqui acolhido... operar o brasileiro? Bem, mas eu entendo que existem princípios que são superiores ao próprio direito positivo e tanto é assim que a própria Carta da ONU e também a Declaração Universal dos Direitos do Homem cuida de direitos e garantias que não se encontram no direito positivo dos vários Estados. Mas, isto é um detalhe porque eu, neste caso, Vossa Excelência verá que eu admitirei a lavagem de dinheiro juntamente com a corrupção passiva. E eu também aqui estou me valendo do entendimento de vários pares. Eu estou me referindo ao concurso formal. O artigo 70 do Código Penal é claríssimo. Claríssimo. Bom, eu aqui estou entendendo que não há concurso formal porque há um ato apenas que é o ato que, como já disse, foi cometido, eu digo aqui, no caso comum de corrupção passiva que temos examinado, há apenas um ato de receber de forma oculta, mais das vezes por interposta pessoa, uma vantagem indevida. Isto não pode, a meu ver, automaticamente gerar a lavagem de dinheiro. Mas, não é disso que nós cuidamos aqui, mas aqui eu estou admitindo, no caso de Valdemar Costa Neto, essa dupla imputação. Então, senhor presidente, mas agradeço a intervenção de vossa excelência, sempre muito elucidativa, seguirei meditando com relação a essa possibilidade do concurso formal para além do Nebis em idem. Eu acho que o senhor Valdemar Costa Neto vai reclamar e com razão. É? Porque, se ora se aplica o artigo 70 do Código Penal para um determinado réu, e é o caso dele, parece que sua excelência vai aplicar, mas em relação a outros réus não se acolhe. Eu creio que o senhor Valdemar Costa Neto não terá motivos para reclamar, porque eu demonstrarei, como vossa excelência verá, que houve dois conjuntos de fatos. Um primeiro, em que ele recebeu essa vantagem devida, um numerário muito elevado por interposta pessoa, a Sorrelfa, a Socapa, como eu disse anteriormente, mas houve uma segunda forma que foi justamente o recebimento por meio desta empresa Guaranhuns, que é exatamente, a meu ver, um mecanismo de lavagem de dinheiro, inclusive com forjando um negócio jurídico inexistente, como nós veremos. Então, é um segundo conjunto de fatos. Uma triangulação mais explícita. Mais explícita, sim, mais explícita ou totalmente explícita. Quer dizer, eu penso que é um outro comportamento, um segundo conjunto de fatos. Mas esta é a minha opinião modesta que eu compartilho com alguns pares aqui, e eu sei que não é majoritária. Não vou insistir também, mas seguirei refletindo. Então, digo que esta metodologia foi confirmada por Simone Vasconcelos, a qual afirmou o seguinte acerca do tema. Que em 2004, Marcos Valério passou a orientar a declarante que realizasse depósitos na conta da empresa Bônus Vanval de valores que seriam destinados ao PT, que não conhece nenhum administrador, sócio ou empregado da Bônus Vanval. Que Marcos Valério também orientou a declarante a efetuar transferências e depósitos para a conta da Guaranhuns, empreendimentos, intermediações e participações. O próprio nome da empresa já diz intermediações, é uma empresa que faz intermediações, sociedade civil limitada, que segundo Marcos Valério, os valores transferidos para Guaranhuns seriam destinados ao deputado federal Valdemar Costa Neto. Para justificar, agora continuo eu, depois de citar a Simone Vasconcelos, a saída de recursos da SMPIB para Guaranhuns, os acusados, e aí é que está, a meu ver, exatamente a conduta típica da lavagem de dinheiro, os acusados chegaram a simular um contrato de intermediação de certificados de participação em reflorestamento, senhor presidente, cuja cópia encontra-se a Folhas 1473 a 1507, volume 7, fato este confirmado por Marcos Valério e Lúcio Bolonha Funaro, que é um dos sócios dessa empresa, Guaranhuns, um dos donos, na verdade, como se deprende dos trechos a seguir transcritos das respectivas manifestações. Marcos Valério, nesse sentido, as Folhas tais e tais, volume e tal, afirmou o seguinte, entre aspas, que Jacinto Lama solicitou ao declarante Marcos Valério a assinatura de um contrato com a Guaranhuns de intermediação e aquisição de ativos financeiros, que assinou o referido contrato, cuja cópia apresenta, neste momento, para ser juntada aos autos, para justificar a entrada de recursos na contabilidade da Guaranhuns, que foi repassado o montante de 6 milhões e 37 mil e 500 reais para Guaranhuns, sendo que o contrato mencionado tinha por objeto a intermediação de certificados de participação em reflorestamentos avaliados em 10 milhões. E quando assinou o referido contrato, já constavam no mesmo as assinaturas dos representantes da Guaranhuns, que no contrato também já constava a assinatura da testemunha Renato, sendo que coube à SMPIB a indicação de Fernando Pereira para atuar como a segunda testemunha que referido o contrato foi entregue à SMPIB pelo próprio Jacinto Lamas, juntamente com os títulos de reflorestamento que seriam objeto do contrato, que entrega neste momento o certificado de participação em reflorestamento relacionado nas duas listas que acompanham o contrato firmado com a Guaranhuns, que do total repassado ao Partido Liberal pode afirmar que 6 milhões e 37 mil reais e 500 reais foram através da Guaranhuns que o restante dos recursos encaminhados ao Partido Liberal conforme relação apresentada foram entregues em dinheiro a mensageiros da referida agremiação. Então aqui nós temos exatamente a confissão de Marcos Valerio de que parte foi entregue em dinheiro diretamente por intermédio de mensageiros e outra parte por uma operação simulada de compra de certificado de reflorestamento numa operação prévia e adredemente preparada e Marcos Valerio simplesmente aderiu a ela posto que os claros já inclusive estavam preenchidos e a testemunha de uma das partes já havia posto sua assinatura a sua firma no instrumento. Já Lúcio Bolonha Funaro prestou o seguinte depoimento ao Ministério Público Federal em 31 em 3 de 11 de 2005 o qual se encontra em cartada as folhas 4950 do Apenso 81 em verbis abro aspas que após a eclosão do escândalo o representante do senhor Marcos Valerio denominado Fernando procurou o declarante com o objetivo de elaborar um contrato para dar origem as saídas de recursos da SMPIB para Garanhuns que o depoente tinha em seu poder certificado de reflorestamento cautelas oficiais chanceladas pelo Banco do Brasil sem liquidez e de difícil precificação que então propôs ao mesmo que ao invés de um mútuo fizesse um contrato de intermediação de compra dos títulos acima para justificar a saída do caixa do SMPIB e entrada na conta da Garanhuns que o senhor Fernando supostamente um contador de Marcos Valerio elaborou o contrato e enviou já assinado pelo senhor Marcos Valerio para assinatura do representante da Garanhuns senhor José Carlos Batista que por esse contrato a empresa SMPIB estaria pagando a Garanhuns 10 milhões de reais por uma suposta intermediação da compra dos títulos pela Garanhuns no mercado e o repasso das cautelas para SMPIB aqui se vê um pequeno dissenso porque o Marcos Valerio disse que a iniciativa foi da Garanhuns que ele simplesmente recebeu um contrato pronto e aqui o senhor Bolonha Lúcio Bolonha Funaro que é o proprietário da Garanhuns diz que eu vou ao contrário que a iniciativa foi da Garanhuns mas não importa aqui do ponto de vista jurídico porque a verdade é que houve um contrato simulado para justificar esse trânsito de 10 milhões de reais por esta empresa que depois seriam repassados a parlamentares supostamente repassados a parlamentares do PL mas na verdade penso que o numerário foi parar nas mãos do senhor Valdemar Costa Neto e não se sabe o destino que ele deu a esse numerário Valdemar Costa Neto igualmente em seu interrogatório de folhas 15.459 seguintes o volume 72 admitiu a existência de um vínculo negocial com Lúcio Bolonha Funaro embora tenha alegado que este decorreria de um empréstimo diz ele que no início da campanha o senhor Delubio Soares informou para o réu aqui presente que não teria condição de honrar o compromisso e que o senhor Valdemar Costa Neto pegasse o empréstimo pois tinha assumido o compromisso com as chapas dos estados que fez um empréstimo com o senhor Lúcio Funaro de cerca de 5 milhões que recebeu do senhor Funaro 3 milhões no início de agosto 1 milhão no final de agosto e mais 1 milhão no início de setembro que fez um empréstimo mencionado por orientação do próprio Delubio que prometia ressarcir o réu depois das eleições que o senhor Lúcio Funaro era conhecido em São Paulo como um agiota emprestava dinheiro a juros que o empréstimo inicialmente deveria ser pago até o dia 28 de fevereiro de 2003 que não conseguiu pagar na data determinada mas pagaram parceladamente de fevereiro abril de 2003 o valor de 3.500 reais 3.500 reais deve ser 3.500 reais 500 mil reais que pegou o empréstimo mencionado a 3,5% ao mês 3,5% ao mês que ao final de janeiro ou começo de fevereiro o senhor Delubio Soares falou para o réu procurar a senhora Simone na empresa SMPIB que a referida senhora iria começar a pagar ao réu o combinado que segundo Delubio o partido teria feito um empréstimo com a SMPIB junto a rede bancária que conheceu Marcos Valer no primeiro semestre de 2003 que quando Delubio se referiu a empresa SMPIB já conhecia de nome que nunca esteve na empresa SMPIB também nunca esteve no banco rural que pediu para o seu funcionário Jacinto Lamas que não conhecia o assunto procurar a dona Simone na SMPIB que acredita que isso ocorreu no final de janeiro de 2003 que Jacinto Lamas foi a Belo Horizonte e o réu aqui presente disse para ele que procurar a Simone explicou que o PT e ele pagaram o valor do empréstimo que fez anteriormente que Jacinto não sabia de que se tratava até o momento que segundo Jacinto a senhora Simone queria saber onde o senhor Valdemar Costa Neto queria receber os valores que fez uma carta de próprio punho para Simone explicando qual a finalidade dos valores a receber que explicou que tinha feito empréstimo com Lúcio Funaro nas datas já mencionadas e solicitou que o valor fosse repassado para Lúcio Funaro diretamente que entregou a carta lacrada para o senhor Jacinto e o mesmo voltou para Belo Horizonte para entregar a Simone a carta que explicou na carta que a SMPIB deveria repassar para Lúcio Funaro os 5 milhões mais juros isto é o valor do empréstimo que recebeu de Simone até abril de 2003 somente 3 milhões e 500 mil que no total chegou a pagar os juros para o senhor Lúcio Funaro a quantia de 7 milhões e 400 mil reais mais tarde Lúcio Bolônia buscou dar outra versão aos fatos como se vê as folhas 48 seguintes do Apenso 81 volume 1 em depoimento do qual transcreva o seguinte trecho o depoente esclarece que na metade do ano 2002 foi procurado por um empresário na cidade de Bogi das Cruzes amigo do depoente e do deputado federal Valdemar da Costa Neto que o mesmo solicitou se o depoente teria condições de emprestar ao deputado a quantia de 3 milhões de reais que aceitou emprestar o dinheiro mediante a taxa de 3% ao mês que no ano de 2003 o mesmo empresário lhe procurou com o objetivo de saudar o compromisso do deputado acima citado que o mesmo pediu que o depoente indicasse uma conta para se efetuar os créditos e para a emissão de alguns cheques administrativos com o objetivo de se quitar o débito acumulado até aquele momento que os créditos e pagamentos do referido empréstimo foram efetuados na conta da empresa Garanhuns do banco Sudameris indicado pelo depoente e através de alguns cheques administrativos do banco rural que foram endossados ou depositados na conta da respectiva empresa que o total perfaz mais ou menos 4 milhões e meio de reais que quando os créditos seriam efetuados em contas uma pessoa entrava em contato com José Carlos Batista que informava o depoente o valor do referido então fechando aspas eu prossigo dizendo que as provas dos autos na verdade demonstram outra realidade as transferências da SMP para Garanhuns estão a meu ver perfeitamente demonstradas nos comprovantes de TEDs e nas cópias de cheques emitidos em nome da empresa acostados as folhas 126 a 177 ou apenas 45 além disso a meu ver encontram-se bem provadas a estabilidade e a permanência do vínculo que se estabeleceu entre o réu seu auxiliar Jacinto Lamas e os donos da Garanhuns nesse sentido o relatório de análise 1450 do Instituto Nacional de Criminalística de folhas 79 a 159 do anexo 4 que detalha as operações de lavagem de dinheiro enviada por meio da SMP e da Garanhuns que tinha como destinatário final Valdemar Costa Neto da leitura deste relatório é possível constatar que as remessas de valores por meio de cheques destinados a Garanhuns e de TEDs e DOCs ocorreram de modo regular no período compreendido entre 11 de 2 2003 e 27 de 8 2003 veja-se em 11 de 2 2003 cheques de 200 mil 150 mil 150 mil 150 mil 50 mil e 100 mil totalizando 500 mil em 19 de 2 2003 cheques de 70 mil 90 mil 120 mil 140 mil e 80 mil totalizando 500 mil reais no dia 26 de 2 2003 cheques de 170 mil 75 mil 75 mil 85 mil e 95 mil totalizando 500 mil reais em 6 de 3 2003 cheques de 97 mil 99 mil 98 mil 104 mil e 102 mil totalizando 500 mil reais no dia 12 do 3 2003 cheques de 150 mil 65 mil e 85 mil totalizando 300 mil reais no dia 17 do 3 2003 cheques de 88 mil 68 mil 78 mil e 66 mil totalizando 300 mil reais em 24 do 3 de 2003 cheques de 69 mil 48 mil 96 mil 87 mil totalizando 300 mil reais em 31 do 3 2002 cheques de 85 mil 105 mil e 110 mil totalizando 300 mil reais em 7 do 4 2003 cheques de 74 mil 78 mil e 148 mil totalizando 300 mil reais e remessas por meio de TEDs de transferência eletrônica TEDs e DOCs aí eu uma imensa lista que eu arrolo aqui senhor presidente iniciando em 4 do 6 de 2003 e terminando em 27 do 8 2003 portanto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 de bom uns 25 25 transferências eletrônicas estimo aproximadamente que começam com 200 mil variam enfim entre 200 mil e 99 mil às vezes caem para 59 mil e poucos enfim é um volume bastante considerável portanto o que eu quero dizer com isso senhor presidente e senhores ministros que na verdade seja a compra de certificados para reflorestamento ou seja esse empréstimo que não foi provado que é uma segunda versão apenas serviram como um biombo para que esta empresa Garanhuns lavasse dinheiro que foi recebido de forma de forma sistemática e durante um período de largado de tempo portanto essa Garanhuns a meu ver é uma verdadeira lavanderia de dinheiro utilizada para o repasse de verbas ao supostamente aos integrantes do PL aí digo então senhor presidente e vê-se portanto que valendo-se do serviço de Lúcio Bolonha e José Carlos Batista donos da Garanhuns Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas receberam comprovadamente a quantia de 6 milhões 35 mil 742 reais por meio de cheques provenientes da SMPIB emitidos nominalmente a Garanhuns e de transferências eletrônicas a aquela empresa adianto que a meu juízo cuidou-se de uma forma permanente estável de lavagem de dinheiro que tinha por finalidade dissimular a sua origem ilícita e ocultar os seus reais destinatários quais sejam Valdemar Costa Neto e alegadamente integrantes do PL registro por fim que o réu recebeu também a quantia de 1 milhão e 500 mil reais em espécie diretamente conforme confessou as folhas 15.461 do volume 72 então senhor presidente a minha primeira conclusão se vossa silência puder e se dignar anotar é no sentido de julgar procedente a presente ação quanto a Valdemar Costa Neto no que toca ao delito do artigo 317 do código penal julgando portanto em curso nas sanções desse dispositivo corrupção passiva pois não então corrupção passiva eu reconheço que Valdemar Costa Neto a praticou agora trato do delito de lavagem de dinheiro a ele imputado procurador geral da república afirmou ainda que por ter consciência de que os recursos recebidos das empresas de Marcos Valério proviam de organização criminosa voltada para a prática de crimes contra a administração pública e contra o sistema financeiro nacional o acusado teria articulado um mecanismo para dissimular a origem e o destino dos recursos aliás eu já adiantei de certo modo o que penso sobre isso e digo então como afirmei ao iniciar a análise desse item 6 entendo que o fato de alguém ter recebido a vantagem devida sob a forma de dinheiro dissimuladamente modo direto ou por interposta pessoa pode sim caracterizar o crime previsto no artigo 317 do CP mas esse único fato qual seja o recebimento de propina de maneira camuflada não pode gerar segundo penso automaticamente duas punições distintas a saber uma título de corrupção parceira e ainda outra correspondente a lavagem de dinheiro sob pena de incorrer esse envedado bis em idem e saliento que respeito o ponto de vista contrário dos colegas que já se manifestaram sobre a questão segundo penso portanto alguém só pode ser condenado por esses dois delitos concomitantemente se verificado a ocorrência de atos delitosos distintos isto é se o agente após ter recebido dinheiro proveniente de corrupção ou mesmo simultaneamente após ou simultaneamente vier a incorrer em novas práticas criminosas diversas da anterior com a finalidade específica de branqueamento de capitais de maneira a dar uma aparência de legalidade ao numerário de origem lista e sim ele estará praticando esse segundo tipo penal penso ser este o caso em exame pois em relação aos acusados Valdemar da Costa Neto e Jacinto Lamas ficou comprovada a intenção de lavar entre aspas o dinheiro proveniente da SMPIB por meio de atos distintos de seu mero recebimento isso porque o réu articulou a celebração de um ajuste fictício com a empresa Garanhuns qual seja um contrato de intermediação de certificados de participação em reflorestamentos com escopo de dar uma aparência de legalidade aos repasses recebidos pela SMPIB ou da SMPIB assim verifico que o Correio Valdemar da Costa Neto não se limitou a receber de forma dissimulada vantagem indevida diretamente ou por interposta pessoa ele foi além ciente da origem ilícita das vultosas importâncias que recebia simulou a realização de negócio jurídico de fachada a fim de conferir uma falsa licitude aos pagamentos então seu presidente é a segunda conclusão com relação ao senhor Valdemar Costa Neto é a seguinte eu tenho como configurada a prática do crime de lavagem de dinheiro razão pela qual condeno o real Valdemar Costa Neto as penas previstas no artigo primeiro inciso 5 e 6 da lei 9.613 de 1998 ação procedente portanto com relação também a este crime o crime de formação de quadrilha senhor presidente eu deixarei de apreciar para apreciar no final do tópico agora analisarei a conduta do real Jacinto de Sousa Lamas a procuradoria geral da república requereu a condenação do real Jacinto de Sousa Lamas pela suposta prática dos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por 40 vezes 7 saques próprios e 33 operações por meio da Guaranhuns bem como o delito de quadrilha e começo então pela corrupção passiva então eu digo senhor presidente já transcrevo o que consta do artigo 317 e vossas excelências já conhecem bem o teor desse dispositivo e digo então na sequência que segundo o ministério público Jacinto Lamas tesoureiro do PL era pessoa da absoluta confiança de Valdemar da Costa Neto tendo recebido em nome deste a importância de um milhão de reais desse total sacou 500 mil reais pessoalmente nas seguintes datas 100 mil reais em 16 de nove de 2003 folhas tais e tais 100 mil reais em 23 do nove de 2003 folhas tais e tais 100 mil reais em 12 do 11 de 2003 folhas tais e tais 100 mil reais em 18 de 2003 folhas tais e tais e finalmente 100 mil reais em 28 do 1 de 2004 por intermédio Simone Vasconcelos recebeu outros 500 mil reais em três oportunidades 200 mil em 7 do 10 de 2003 folhas tais e tais 100 mil reais em 17 do 12 2003 folhas tais e tais 200 mil reais em 20 do 1 de 2004 folhas tais e tais cumpre destacar inicialmente que não obstante o fato de Jacinto Lama também ostentar a condição de servidor público o suposto protagonista da ação delituosa foi Valdemar Costa Neto uma vez que a vantagem ilícita teria sido recebida em razão do exercício por este do cargo de deputado federal e também em face de sua condição de presidente do partido liberal até fevereiro de 2004 e ainda por ser a época dos fatos líder da bancada do PL na Câmara dos Deputados assento desde logo que não merece acolhida data vênia a tese da defesa de que o réu não poderia responder pelo citado delito por não possuir mandato parlamentar é que como ensina Júlio Fabrini Mirabet entre aspas responde pelo crime em coautoria ou participação outro funcionário ou particular que colabora na prática da conduta típica portanto aí num caso de coautoria claramente evidenciado então para melhor esclarecer esse ponto trago ainda a baila a lição de Basileu Garcia citada por Guilherme de Souza Nutt vazado nos seguintes termos trecho é curtinho mas acho importante trazê-lo à colação porque esse clássico autor clássico da literatura criminal pátria diz o seguinte entre aspas quanto a corrupção passiva a lei adverte que o crime se poderá dar através de pedido ou recebimento indiretamente efetuado suponha-se que o funcionário relapso se utilize dos préstimos de um intermediário que poderá ser outro funcionário como também particular o nexo de coautoria o vinculará a responsabilidade do principal protagonista portanto afasto a tese defensiva e digo com todas as letras que a imputação que se faz a ele como de fato fez o Ministério Público é de corrupção passiva em coautoria prossigo então para concluir após detida revisão dos autos que a acusação a meu ver logrou comprovar que Jacinto Lamas foi partícipe de crime cometido por funcionário público qual seja o deputado federal Valdemar Costa Neto segundo o Ministério Público ao longo dos anos 2003 e 2004 o correio Valdemar Costa Neto teria recebido aproximadamente 10 milhões e 800 mil reais provenientes de crimes contra a administração pública contra o sistema financeiro uma parte desse montante destinado a Valdemar Costa Neto foi intermediada por Jacinto Lama seja diretamente mediante saques em agências do Banco Rural seja por meio da empresa Garanhuns Empreendimentos Intermediações Limitada constato pois que procede integralmente a imputação feita pelo chefe do Ministério Público ao réu cuja conduta a hora se analisa A instrução criminal mostrou que Jacinto Lama era homem da confiança de Valdemar Costa Neto e agindo nessa condição teve participação decisiva no repasse da quase totalidade dos recursos supostamente destinados ao PL Trechos do depoimento prestado de Valdemar Costa Neto na sede da Polícia Federal em 25 de 2005 demonstram que Jacinto Lama agia como seu representante nos repasse das mencionadas verbas como se verifica do trecho a seguir transcrito entre aspas que os recursos foram recebidos inicialmente na sede da SMP em Belo Horizonte Minas Gerais que um intermediário do declarante Jacinto Lama tesoureiro do PL desde sua fundação ia receber os recursos então Jacinto Lama era tesoureiro desde a fundação do PL e que Jacinto Lama um dos fundadores do PL é pessoa de absoluta confiança de Álvaro Vale e do declarante no caso Valdemar Costa Neto sempre teve a função de tesoureiro deixando essa função em fevereiro de 2005 portanto bem depois dos autos dos fatos aqui narrados que o declarante solicitou a Jacinto Lama para que esse dirigisse a Belo Horizonte pois estava em negociações com Delubre Soares para o pagamento das dívidas contraídas pessoalmente pelo declarante em razão do segundo turno da campanha presidencial que o declarante comentou com Jacinto Lama que estes pagamentos eram referentes à dívida que o declarante contraíra em razão da campanha do segundo turno das eleições presidenciais em São Paulo que Jacinto Lama se dirigiu à sede da SMP em Belo Horizonte e falou com Simone que lhe entregou um envelope que o declarante recebeu uma ligação de Jacinto Lama informando o recebimento da encomenda que o declarante perguntou se era dinheiro e Lama informou que se tratava de um envelope lacrado que como Jacinto Lama iria a São Paulo o declarante solicitou que este deixasse o envelope em seu apartamento que a partir do segundo semestre de 2003 Delubso Soares informou que voltaria a efetuar os pagamentos que assim conforme orientação Delubso Soares Jacinto Lama efetuou uma ligação para Simone que informou o local em um hotel em Brasília onde este receberia o valor informado por Delubso Soares que o declarante não sabe informar o número do telefone nem o nome do hotel que desta forma foram efetuados três pagamentos a Jacinto Lama em hotéis cujo nome o declarante não sabe informar que houve uma outra série de pagamentos efetuados da Agência Brasília do Banco Rural entre setembro de 2003 e janeiro de 2004 sempre sob orientação Delubso Soares que como de costume este solicitava para entrar em contato com Simone que daria os detalhes do SAC que o declarante sempre orientava Jacinto Lama a entrar em contato com Simone que a orientação de Simone era de se dirigir à Agência Brasília do Banco Rural onde os pagamentos seriam efetuados pessoalmente por ela que nunca conversou com Marcos Galera a respeito dos pagamentos efetuados por Simone gerente da SMP e B que nunca conversou com Simone sequer por telefone que Jacinto Lama sempre tratava com Simone para o recebimento dos valores fecho aspas isso está as folhas tais e tais por aí se vê então que realmente Jacinto Lama era uma pessoa fundamental nesse esquema de absoluta confiança do senhor Valdemar Costa Neto era um dos fundadores do PL era tesoureiro desta agremiação política e viajava frequentemente a Belo Horizonte para receber o cash o dinheiro que levava para Valdemar da Costa Neto a primeira forma de recebimento deu-se mediante intermediação da empresa Garanhuns propriedade de Lúcio Bolonha Funari e José Carlos Batista essa sistemática delituosa teve início com suposto empréstimo ao qual já fiz referência que Valdemar Costa Neto teria obtido junto a Lúcio Funari o próprio parlamentar do PL em seu interrogatório admite tal fato conforme se observa da seguinte passagem também deixarei de ler esta passagem porque já fiz referência a ela com o início do repasso dos recursos pelas empresas de Marcos Valério também começou a intermediação realizada por Lúcio Funari agora em uns empreendimentos nesse sentido o depoimento de Lúcio Bolonha Funaro ao Ministério Público em 28 de 3 de 2006 em Verbes esse trecho que eu vou citar porque ainda não mencionei em que o dono dessa Garanhuns disse que a partir de fevereiro de 2003 foi procurado pelo empresário para que o débito começasse a ser quitado que a partir dessa data o depoente começou a receber cheques administrativos nominais a empresa Garanhuns empreendimentos participações para quitação do empréstimo esse empréstimo entre aspas evidentemente era uma operação financeira ficta que durante esse período no ano 2003 depoente repassava um percentual dos pagamentos que estavam amortizados com cheques da SMP e bem ao partido que variava de semana a semana entregando esses valores em espécie ao senhor Tadeu Candelari no escritório do PL em Mogi das Cruzes para que o mesmo fiquem as despesas do partido na época dos fatos eu recordo para aqueles que eventualmente não saibam que Mogi das Cruzes é a base eleitoral do senhor Valdemar Costa Neto que esse repasse era efetuado semanalmente às sextas-feiras porque era informado ao depoente que o deputado Valdemar Costa Neto necessitava dos recursos para transportar para Brasília e para comprovar que realmente fazia esses pagamentos mais uma vez declina o sigilo telefone do senhor Carlos Batista como comprobatório de tais transações que os valores repassados no ano de 2003 perfaz aproximadamente 3 milhões e 100 mil reais a uma taxa de 2% para troca de cheques ou TEDs originais da SMPIB por dinheiro e espécie para o ex-deputado Valdemar da Costa Neto por aí se vê também que os donos da Guaranhuns e a própria empresa Guaranhuns eles também tinham vantagem com esse negócio porque cobravam confessadamente uma taxa de 2% para fazer esses repasses em função desse suposto empréstimo que alguns dizem ter alcançado um percentual de 3% a 3,5% e diz então o senhor Funaro Bolonha Funaro que na conta do depoente e em cheques administrativos nominais da empresa Guaranhuns circulou um montante aproximado de 6 milhões e 500 mil reais sendo 3 milhões e 500 mil aproximadamente para quitar o empréstimo originário de 3.100 feito pelo depoente ao senhor Valdemar Costa Neto etc que a título de remuneração pela entrega dos recursos saltando um trecho que não eram para abatimento do impresso cobrava 2% sobre o montante entregue em espécie portanto era todos ganhavam por esta circulação ilícita de dinheiro esse mecanismo claro de lavagem de dinheiro sobre a utilização da empresa Guaranhuns para o repasse dos recursos destinados a Valdemar Costa Neto também é esclarecedor o que afirmou José Carlos Batista o outro sócio da empresa em depoimento prestado a CPMI dos Correios aí pergunta o relator o deputado Ibrahim Abiáquio o senhor declarou em suas primeiras palavras que foi usado pela coligação PT-PL em um dos depoimentos que o senhor prestou e cuja cópia temos aqui o senhor admitiu que descontou cheques para o senhor Marcos Valério ou para SMPB destinados ao PL ou o senhor Valdemar Costa Neto isso é verdade? aí disse o José Carlos Batista um dos donos da Guaranhuns todos os recursos que eu recebi através da empresa foram repassados ao PL ao senhor Valdemar aí diz o senhor José Carlos Batista em continuação salta um trecho sim o dinheiro que repassei para o senhor Valdemar Costa Neto foi dinheiro depositado pela SMPIB na conta da empresa Guaranhuns e aqui eu cito o item do relatório final da chamada CPMI dos correios e também digo as folhas em que esse documento se encontra continuo então dizendo que a associação entre Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas e os sócios da Guaranhuns empreendimentos pode ser comprovada outro sim por meio do relatório de análise 1450 do Instituto Nacional de Criminalística que detalha as operações de lavagem dos recursos enviados pelas empresas de Marcos Valério em especial pela empresa SMPIB Comunicação Limitada e da Guaranhuns Empreendimentos que tinham como destinatário final Valdemar Costa Neto nesses mesmos dados obtidos com a quebra dos sigilos bancários da SMPIB Comunicação e da Guaranhuns Empreendimentos também foram analisados pela CPMI dos Correios após um minucioso estudo a comissão concluiu que por meio de cheques nominais ou de transferências eletrônicas em favor da Guaranhuns Empreendimentos foram repassados a ocorrer ao Valdemar Costa Neto um montante de R$ 6.037.500 As transferências ocorreram no período de 26 de 2 a 2003 a 14 de 8 de 2003 com uma impressionante periodicidade semanal e igualdade de valores E aqui insisto novamente em dizer que o senhor Jacinto Lamas era neste período o tesoureiro do partido Todos esses fatos já ficaram bem descritos no voto proferido no caso de Valdemar Costa Neto em que mostrei envolvimento do senhor Jacinto Lamas mas ainda há mais sobre o réu extrai-se dos altos que Jacinto Lamas teve participação ativa na forma de recebimento dos valores destinados ao seu superior hierárquico no partido segundo Marcos Valério foi Jacinto Lamas quem indicou o nome da Guaranhuns Empreendimentos como sendo a empresa de confiança de Valdemar Costa Neto Nesse ponto cito o depoimento de Bacos Valério prestado à Polícia Federal em 5 de nove de 2005 entre aspas que a empresa Guaranhuns Empreendimentos em termos de ações participações de sociedade civil foi indicada pelo senhor Jacinto Lamas em encontro ocorrido no início de fevereiro de 2003 na sede da SMPIB em Belo Horizonte que Jacinto Lamas afirmou que a empresa Guaranhuns era de confiança do deputado federal Valdemar Costa Neto que Jacinto Lamas não chegou a mencionar quem seria os proprietários ou responsáveis pela empresa Guaranhuns A escolha dessa empresa foi confirmada pela Correia Simone Vasconcelos em seu depoimento entre aspas que em 2004 Marcos Valério passou a orientar a declarante que realizasse depósitos na conta da empresa Bônus Banval de valores que seriam destinados ao PT que não conhece nenhum administrador sócio ou empregado da Bônus Banval que Marcos Valério também orientou a declarante a efetuar transferência e depósito para conta da Guaranhuns Empreendimentos Intermediações e Participações que segundo Marcos Valério os valores seriam transferidos para o Guaranhuns e destinados ao deputado federal Valdemar Costa Neto folhas tais e tais Ainda de acordo com Marcos Valério segundo depoimento que prestou em 5 de novembro de 2005 foi Jacinto Lamas quem propôs a celebração de um contrato fictício com o objetivo de conferir a aparência de legalidade aos repasses feitos por meio da Guaranhuns confira-se entre aspas que Jacinto Lamas solicitou a declarante a assinatura de um contrato com o Guaranhuns de intermediação de aquisição de ativos financeiros que assinou o referido contrato cuja cópia apresenta nesse momento para ser juntado aos autos para justificar a entrada de recursos na contabilidade de Guaranhuns que foi repassado o montante de 6 milhões 37 mil e 500 reais para Guaranhuns sendo que o contrato mencionado tinha por objeto a intermediação de certificado de participação de reflorestamentos avaliados em 10 milhões que assinou o referido contrato já constava as assinaturas e tal e que o referido contrato foi entregue a SMPIB pelo próprio Jacinto Lama juntamente com os títulos de reflorestamento que seriam objetos do contrato então nós temos aqui os testemunhos e documentos que demonstram que Jacinto Lama não apenas intermediou o recebimento de recursos como também indicou esta empresa Guaranhuns a SMPIB e mais e também intermediou esse negócio fictício esse empréstimo essa compra de certificado de participação em reflorestamentos tudo passou pela mão deste tesoureiro do Partido Liberal Jacinto Lama mas contudo agora examino a tese da defesa nega não apenas a sua participação na feitura do referido contrato como também que tem indicado a Guaranhuns para intermediar o recebendo denúncia veja-se o que afirmou em depoimento prestado à Polícia Federal em 9 de 8 de 2005 de folhas tais volumital aí ele nega enfaticamente ter um trecho relativamente longo que eu saltarei e diz que não foi ele que indicou e que estava fora desta desse esquema e desta situação digo então seu presidente saltando esse depoimento que apesar da controvérsia quanto à iniciativa da celebração do contrato de intermediação de aquisição de ativos financeiros e ainda em relação à indicação da Guaranhuns para mediar os repasses não há como negar a participação de Jacinto Lamas na estrutura montada para o recebimento dos recursos ilícitos com o auxílio dessa empresa nesse sentido militam os depoimentos de Valdemar Costa Neto e do próprio Jacinto Lamas os quais reforçam essa participação longe de mitigá-la com efeito em 2 de 8 de 2005 Jacinto Lamas embora alegando motivos distintos afirmou que esteve na sede da SMP bem antes do início do recebimento dos recursos disse ainda que conhecia Valério Marcos Valério Simônio Vasconcelos como se pode verificar o seguinte trecho do seu depoimento de Folha 610 a 614 no volume 3 e aí nesse depoimento que eu deixarei de ler na íntegra o senhor Jacinto Lamas confirmou que viajou 3 ou 4 vezes para Belo Horizonte para SMP PIB mas a alegação aqui é de que ele teria feito estas viagens para tratar de um novo manual de programação visual do Partido Liberal e quando lá esteve teria recebido de empregado de Marco Valério envelopes contendo documentos a serem entregues ao deputado federal Valdemar da Costa Neto e ao depoimento prestado em 22 de 2006 Jacinto Lamas esse depoimento acostado às folhas tais e tais dá mais detalhes dos motivos de suas visitas a SMP e B então diz ele também num depoimento longo aqui que eu também peço licença para não ler senhor presidente para ganharmos tempo e que toda vez que ele ia à sede da SMP e B ele recebia envelopes no qual e acreditando que esses envelopes continham documentos e que ele entregava esses documentos a Valdemar Costa Neto e que não se utilizavam serviços de SEDEX para levar a buscar tais fitas por questão de segurança e eficiência no transporte e que não havia produção de vídeos em Belo Horizonte para o Partido Liberal que buscava as fitas etc então ele sempre dizia que ia lá trazer envelopes levava para o senhor Valdemar Costa Neto mas que se tratava de material de publicidade e diz que finalmente nesse longo depoimento que somente após os primeiros interrogatórios da investigação do Mensalão é que tomou conhecimento de que os cheques da SMP e B eram nominais agora em uns Valdemar Costa Neto por sua vez descreveu o modo como os recursos ilícitos foram inicialmente recebidos em depoimento datado de 25 de 8 de 2005 constante as folhas tais e tais e aqui ele relata que um intermediário declarante Jacinto Lama tesoureiro do PL desde a fundação ia receber os recursos em Belo Horizonte Minas Gerais e vejam então vossas excelências também que num longo depoimento que eu deixo de transcrever o Valdemar da Costa Neto contrariando até as alegações do senhor Jacinto Lamas que dizia que foi buscar meramente material de publicidades que sim Jacinto Lamas na qualidade tesoureiro ia lá e buscava pacotes de dinheiro um deles contendo inclusive um cheque de 500 mil para granhões ele era uma espécie de um leva e traz no que diz respeito a essa transferência ilícita de valores para o real Valdemar Costa Neto é um longo depoimento parte dele já reproduzi anteriormente peço a vossas excelências que possa saltá-lo são várias páginas mas está no meu voto e esse depoimento para quem então quiser conferir está as folhas 1376 a 1385 do volume 6 que desmentem as alegativas de Jacinto Lama digo então que não obstante a tentativa da defesa de justificar os constantes deslocamentos de Jacinto Lamas como sendo parte integrante de suas atribuições funcionais ou seja em virtude de sua condição de encarregar da publicidade do partido eu lembro que segundo consta pelo menos ele era não só tesoureiro mas acumulava também esta função de encarregado da publicidade eu digo que não parece razoável que essas múltiplas viagens tenham sido realizadas apenas para levar e buscar fitas de programas de televisão até porque elas poderiam ser facilmente e de forma muito mais segura penso eu despachadas pelo correio vale registrar que o próprio Jacinto Lamas admite que esteve na sede da SMP e B para buscar entre aspas documentos destinados a Valdemar Costa Neto o qual aliás confirma tais fatos em um segundo momento recebendo os recursos passou a ser feito em espécie pelo próprio Jacinto Lamas que agindo dessa forma de modo consciente e inequivocamente consciente e inequivocamente auxiliou o correio Valdemar Costa Neto praticar o ilícito que lhe foi atribuído no caso aqui corrupção passiva nessa segunda fase o denunciado recebeu recursos de duas maneiras quais sejam por meio de saques diretos realizados na agência do Banco Rural em Brasília e por intermédio da Corrêa Simone Vasconcelos que sacava os valores do Banco Rural e os entregava para Jacinto Lamas nesse sentido o parquê a meu ver logrou comprovar sim que Jacinto Lamas recebeu para Valdemar Costa Neto em dinheiro vivo a importância de um milhão de reais desse total percebeu 500 mil pessoalmente na agência do Banco Rural nas seguintes datas eu já anteriormente especifiquei as datas e as quantias aqui também salto esse detalhe importante mas consta do meu voto mas já fiz referência a isto já das mãos de Simone Vasconcelos conforme afirmei anteriormente recebeu outros 500 mil em três oportunidades que discriminei e deixo de retomar o tema agora tanto os saques realizados diretamente por Jacinto Lamas quanto os valores recebidos por meio de Simone Vasconcelos estão documentados nos autos folhas 38 a 39 76 a 77 88 e 2 3 meia do apenso 5 folhas 12 14 e 131 do apenso 6 folhas 79 e 82 do apenso 45 vale repetir que Jacinto Lamas não nega ter recebido os recursos em questão conforme se verifica dos seguintes trechos de depoimento prestado em 2 de 8 de 2005 na sede da Polícia Federal em Brasília que consta as folhas 610 a 614 do volume 3 e aqui é um trecho muito pequeno eu vou aliás é um trecho longo eu também senhor presidente vou deixar de ler já disse que esse depoimento prestado da Polícia Federal se encontra as folhas 610 e 614 a 614 do volume 3 em que Jacinto Lamas reconhece sim que recebeu no Kubitschek Plaza das mãos de Simone determinadas quantias em dinheiro outras duas vezes do Hotel Mercury outras na agência do Banco Rural e assim por diante senhor presidente e inclusive e termina esse depoimento são 3 páginas eu salto Jacinto Lamas diz que em uma oportunidade recebeu o valor de Simone na sede da SMP em Brasília localizar no edifício da Confederação Nacional do Comércio no setor bancário norte que pode ter recebido uma segunda vez valores na sede da SMP em Brasília me lembro que contratei da Ré Simone Vasconcelos um dos fatos que eu estranhei era exatamente esse deslocamento que essa Ré fazia um grande volume de dinheiro ora em bancos ora em hotéis ora na sede da SMP e bem em Brasília portanto era algo ostensivo era um transporte de valores incalculáveis essas declarações foram confirmadas em juízo então vossas excelências veem novamente que eu tomei realmente em consideração não só os depoimentos que foram prestados na polícia como também aqueles que foram feitos a CPI dos Correios mas foram confirmados no interrogatório ocorrido no dia 22 de 2008 aqui em Brasília perante o juiz federal competente e as folhas tais e tais então digo que os fatos estão suficientemente demonstrados não sendo a meu ver necessário buscar maiores detalhes visto que estes não foram em nenhum momento negados pelo Réu na sequência constato que agindo também como intermediário de Valdemar Costa Neto o Réu passou a receber diretamente os recursos provenientes das empresas de Marcos Valério para tal incumbência tinha total liberdade de contatar Simone Vasconcelos e combinar a hora e o local dos pagamentos seu papel portanto não se resumia a função de simples mensageiro ou de mero coletor de recursos na verdade passou a ser um dos articuladores do esquema de repasse de verbas de procedência ilícita para Valdemar Costa Neto e supostamente a membros do PL e digo sempre supostamente alegadamente porque na verdade esses valores foram parados nas mãos de Valdemar Costa Neto e embora se diga que seriam destinados a membros do PL e em nenhum momento há comprovação disto mas esse é um detalhe juridicamente irrelevante então senhor presidente eu termino esta parte e peço a vossa excelência que faça a gentileza de anotar que pelo meu voto eu julgo procedente a ação em face de Jacinto Lamas para condená-lo às penas do artigo 317 do Código Penal em coautoria em coautoria isso corrupção passiva ação julgada procedente no artigo 29 e agora quanto ao delito previsto no artigo 1º que é o lavar de dinheiro da lei correspondente reporto-me aos fundamentos já lançados no voto proferido no caso do réu Valdemar Costa Neto para entender que está devidamente demonstrada a conduta criminosa de Jacinto Lamas voltada para a prática do delito de branqueamento de capitais a participação do réu na ação ilícita e o dolo de sua conduta foram a meu ver amplamente comprovados pelo Ministério Público sendo de rigor a condenação e agora peço atenção novamente de vossa excelência respeitosamente senhor presidente sendo de rigor a condenação de Jacinto Lamas nas penas do artigo primeiro 5 e 6 da lei 9.613-98 ao longo do voto diz Valdemar Costa Neto mostrei o papel preponderante deste réu Jacinto Lamas na organização destes repasses que foram feitos por intermédio dessa pessoa jurídica cujo nome fantasia era Guaranhuns e agora senhor presidente as mesmas imputações de Valdemar Costa Neto isso exatamente os mesmos fundamentos legais para julgar procedente a ação perfeito agora senhor presidente eu vou entrar num aspecto um tanto quanto controvertido mas que nós teremos que enfrentar que é o crime de formação de quadrilha e é um tanto quanto controvertido ministro Marco Aurélio talvez vossa excelência tenha até um entendimento contrário penso porque eu seguindo o entendimento aqui que já foi enunciado pelo plenário eu vou para a formação de quadrilha integrar duas pessoas que estão fora desse processo e que respondem a outros processos na primeira instância mas o faço o faço porque o plenário da corte já se pronunciou nesse sentido e eu vou então explicitar como é que chego a essa conclusão então eu digo que após o termo da instrução criminal tem que o ministério é um problema teórico complicado mas nós já examinamos isso após o termo da instrução criminal tem em sede de agravo regimental tem o tem o que o ministério público logrou comprovar a prática do delito previsto no artigo 288 do código penal importa destacar que o tipo penal sob exame exige associação estável para a prática de crimes de modo que a circunstância de se tratar de crimes da mesma espécie não afasta a adequação típica exatamente como se tem evidenciado no caso sob exame aqui cito doutrina de Guilherme Souza Nucci salto essa parte porque vossas excelências na verdade são mais do que doutrinadores também peço vênia para deixar de indicar aqui o escolho doutrinário de Damas de Jesus na mesma linha e aí digo o seguinte é o que se tem aqui na espécie conforme demonstrei ao analisar a acusação e rogada ao parquê pelo parquê aos réus Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas estes associaram-se de forma permanente habitual e organizada a Lúcio Funário e José Carlos Batista para a prática reiterada do crime de lavagem de dinheiro nesse ponto ressalto que apesar de não terem sido estes últimos incluídos no polo passivo da estação penal Lúcio Bolonha Funário e José Carlos Batista foram denunciados à Justiça Federal do Estado de São Paulo onde estão sendo processados pelas mesmas condutas ação penal número tal que corre na segunda vara federal de São Paulo como já dito tal exclusão teve por fundamento o acordo de delação premiada firmado com ambos e consequentemente com uma possível proposta de perdão judicial contudo tal fato não impede a configuração do crime de conformação de quadrilha uma vez que entre aspas para análise da tipicidade deve ser considerados os fatos tal como narrados o plenário desta corte já teve oportunidade de manifestar sobre o tema por ocasião do recebimento da denúncia conforme se verifica do seguinte trecho da emenda do respectivo acórdão e cito aqui esse trecho capítulo 6 da denúncia que é exatamente esse que estamos examinando formação de quadrilhas autônomas existência de mero concurso de agentes tese insubsistente conformação típica dos fatos narrados ao artigo 288 do código penal associação estável formada em tese para o fim de cometer vários crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva ao longo do tempo delação premiada ausência de denúncia contra dois envolvidos naquela época em que nós recebemos a denúncia aqui ainda não havia denúncia contra os donos da Guaranhuns princípio da indivisibilidade ação penal pública inaplicabilidade mínimo de quatro agentes narrativa fática tipicidade em tese configurada existentes indícios de autoria e materialidade denúncia recebida então nós recebemos a denúncia não obstante o fato de que duas pessoas que supostamente integrariam esta quadrilha não estavam arrolados nestes autos como réus e sequer denunciados à época aí do item 3 desta emenda que é o último que obviamente foi aprovado pelo plenário consta o seguinte o fato de terem sido denunciados apenas 3 dentre os 5 supostamente envolvidos no crime de formação de quadrilha capítulo 6.2 da denúncia não conduz inviabilidade da inicial acusatória pois para análise da tipicidade devem ser considerados os fatos tal como narrados por isso que eu citei entre aspas o plenário decidiu que os fatos têm que ser considerados tal como narrados os quais em caso consta do item 3 da denúncia preenchem claramente os requisitos estipulados no artigo 41 do código de processo penal e constituem crime em tese aí digo que tal entendimento foi reafirmado de forma unânime no julgamento pensei que fosse agrávo mas são embargos de declaração opostos pelo correo Valdemar Costa Neto em face da decisão de recebimento da denúncia transcrevo por oportuno trecho do voto do ministro relator que resolveu assim a questão e esta proposta de solução foi acolhida unanimemente pelo plenário então disse então a época o ministro relator o seguinte entre aspas Valdemar Costa Neto folhas tais e tais relativamente aos embargos de declaração do réu Valdemar Costa Neto também não merecem acolhida como relatei disse o ministro Joaquim o réu se insurge contra o fato de a denúncia por formação de quadrilha haver sido oferecida apenas contra ele e outros dois acusados Jacinto Lamas e João Cláudio Genu sendo que outros dois envolvidos Lúcio Funar e José Carlos Batista não foram denunciados tendo em vista termo de colaboração celebrado entre eles e o Ministério Público Federal o embargante alega ser nula ação penal que somente poderia ser instaurado se houvesse quatro ou mais denunciados argumenta que em sub aspas a não inclusão de suposto beneficiário na denúncia equivale salvo melhor juízo no arredamento pelo próprio Ministério Público da suposta conduta delitiva por parte daquelas pessoas aí continua o ministro Joaquim Barbosa senhor presidente essa questão foi devidamente apreciada por este plenário que entendeu na esteira de remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não haver qualquer mácula na denúncia que descreveu os fatos de modo correto e deixou claras as razões para as quais não denunciou dois dos suportes envolvidos em verdade o Ministério Público deixou claro que Lúcio Bolonha Funário e José Carlos Batista praticaram em tese o crime de formação de quadrilha mas em função da colaboração prestada no curso das investigações e invocando os dispositivos legais que entendeu cabíveis não os incluiu na denúncia constou de meu voto condutor do acordo embargado verbes e sub aspas do ministro Joaquim analiso agora os crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha no que tange aos demais acusados em primeiro lugar assinalo que embora os proprietários da empresa Garanhuns não tenham sido denunciados devido ao acordo de colaboração firmado com os mesmos Lúcio Funário e José Carlos Batista participaram ao menos em tese dos fatos narrados da denúncia desse modo eles teriam integrado em tese nos termos da acusação a suposta quadrilha que teria se formado no interior do PL os fatos como narrados pelo Parque revelam essa participação de ambos de modo ao que a quadrilha seria formada por Valdemar Costa Neto Jacinto Lama João Cláudio Genu Lúcio Funário e José Carlos Batista as defesas alegam contudo que a denúncia não poderia ser recebida em razão de os dois últimos Lúcio Funário e José Carlos Batista não terem sido denunciados o argumento diz o ministro Joaquim não pode ser acolhido em primeiro lugar o procurador geral da república requereu na cota a denúncia a homologação do acordo firmado com os envolvidos Lúcio Funário e José Carlos Batista baseado na colaboração que eles teriam naquele momento dentro das investigações além disso o procurador geral da república também se comprometeu a ditar a eventual ação ou oferecer nova denúncia contra Lúcio Bonório e José Carlos Batista caso o acordo não seja homologado de todo modo homologado ou não o acordo observe que esta corte firmou entendimento no sentido de que o princípio da indivisibilidade só se aplica às ações penais privadas cito em números precedentes aí no caso o ministro Joaquim por essas razões continua o relator desta ação penal não há que se falar em rejeição da denúncia por violação ao princípio da indivisibilidade previsto para queixa crime artigo 48 do código processo penal quanto ao número mínimo de pessoas exigidas pelo artigo 288 do código penal resta claro como mencionei anteriormente que os fatos narrados pelo parquê obedecem a este requisito pois cinco pessoas teriam se associado com o fim de cometer crimes as circunstâncias de apenas três destas cinco terem sido denunciadas não altera a conclusão pois a exclusão de Lúcio Funari e José Carlos Batista se deu por razões somente a eles aplicáveis razões pessoais assim os fatos em si como narrados na denúncia preenchem claramente o dispositivo em questão esta é a obrigação imposta ao parquê pelo artigo 41 do código processo penal assim a discussão da conduta típica antijurídica culpável diz o ministro Joaquim está clara na denúncia que foi recebido por acordo devidamente fundamentado destaco mais uma vez ainda que o acordo de colaboração firmado pelo Ministério Público Federal com Lúcio Funari e José Carlos Batista apresentasse alguma mácula ela não atinge a esfera jurídica do embargante pois o máximo que poderia ocorrer seria o oferecimento a ditamento da denúncia por formação de quadrilha também contra os outros dois colaboradores do exposto rejeitos embargo no réu Valdemar Costa Neto então essa foi a decisão do plenário por unanimidade com relação a esta inclusão de dois estraneus digamos assim com relação a esse processo aí digo eu durante a instrução criminal ficou comprovado eu vou chegar a essa conclusão harmônica com o que foi decidido pela corte mas estou disposto a repensar dependendo do que os eminentes pares argumentarem na sequência do meu voto mas eu tinha que dar uma solução eu aprendi quando entrei na magistratura eminente ministro Marco Anélio que o juiz não pode ficar em cima do muro ele tem que tomar adição sim ou não condeno absolvo nós aqui não estamos na academia fazendo teoria então eu estou optando por uma solução que eu submeto aos eminentes pares e certamente o plenário melhor decidirá então neste momento eu digo o seguinte durante a instrução criminal ficou comprovado que a empresa SMPB comunicação repassou para Guaranhú os empreendimentos por meio de cheques nominais ou de transferências eletrônicas em torno de 6 milhões de reais que tinha como destinatário Correio Valdemar Costa Neto as evidências colhidas ao longo do processo evidenciam portanto que Valdemar Costa Neto foi o responsável pelo estabelecimento de uma Societa Celeris Societa Celeris com Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista donos da Guaranhú os empreendimentos sempre auxiliado por Jacinto Lamas demonstrada dessa maneira a associação estável de caráter permanente mantida entre Jacinto Lamas Valdemar Costa Neto Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista com o intuito de praticar de forma reiterada o delito de lavagem de dinheiro entendo que a condenação dos réus pela prática do crime de formação de quadrilha é medida que se impõe desse modo caracterizada a associação criminosa para a prática de crimes condena o senhor presidente os réus Valdemar Costa Neto e Jacinto de Sousa Lamas pelo delito previsto no artigo 288 do Código Penal então vossa excelência condena os dois isto pelo crime de quadrilha tendo em vista os outros dois que perfazem o número mínimo de quatro artigo 288 do Código Penal anotado silêncio pois não senhor presidente se vossa excelência me permitir prosseguirei mais um pouco ou tanto quanto vossa excelência e os demais pares desejarem então agora examinarei a situação de José Alberto Rodrigues Pinto Bispo Rodrigues e digo que a Procuradoria Geral da República requeriu a condenação do réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto Bispo Rodrigues pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 317 corrupção passiva e no artigo primeiro incisos 5, 6 e 7 da lei 9.603 lavagem de dinheiro portanto senhores ministros e senhoras ministras verificam que ao Bispo Rodrigues não foi imputada a prática de quadrilha só corrupção passiva e lavagem de dinheiro inicio pela corrupção passiva o voto é relativamente curto no que se refere ao delito de corrupção passiva previsto no artigo 317 do Código Penal na mesma linha que já afirmei entendo que a acusação logrou sim comprovar a prática do crime pelo réu segundo narrou a denúncia Bispo Rodrigues teria recebido vantagem devida em troca de seu voto no Congresso Nacional para aprovação de projetos de interesse do Governo Federal conforme se verifica a acusação limitou-se a imputar ao acusado o cometimento do crime de corrupção passiva basicamente em razão do recebimento de 150 mil reais em 17 de 2003 da empresa SMPIB pertencente ao Correio Marcos Valério embora ao meu ver embora ao meu ver não tenha ficado comprovada a prática específica do ato apontado pela acusação tal fato como consignei ao iniciar a análise desse item da denúncia é de todo irrelevante no caso sob exame o próprio réu admitiu que recebeu 150 mil reais na condição de presidente do Partido Liberal do Rio de Janeiro para o pagamento alegadamente de despesas incorridas na eleição presidencial de 2002 então agora transcrevo um trecho de seu depoimento em que ele confessa isto é um trecho curto e eu peço vênia para então proceder a leitura entre aspas eu era presidente do partido no Rio de Janeiro e vice-presidente nacional do partido no primeiro turno da eleição o meu partido no Rio de Janeiro apoiou o governador garotinho para presidente eu fui chamado na executiva nacional do meu partido e disseram você tem que apoiar o presidente Lula eu disse tudo bem mas tem um candidato ao senado no Rio de Janeiro Marcelo Crivella se o PT retirar a candidatura de senador eu apoio o Lula no Rio de Janeiro eu vim para o Rio de Janeiro fazer a campanha de segundo turno do presidente Lula ficou uma dívida quando acabou a campanha eu procurei o presidente nacional do meu partido o tesoureiro procurei as pessoas do PT e disse olha agora eu tenho uma dívida lá como é que eu faço e eles foram reticências entre sub aspas vamos mandar o dinheiro vamos mandar demorou um mês entrou dezembro vieram as festas fim de ano depois veio o carnaval e você não consegue mais falar com ninguém todo mundo viaja meio do ano eu já não tinha mais o que falar para as pessoas que estavam cobrando coisas que fizeram para o partido em nome do partido quer dizer acreditando que o partido ia pagar a elas quando foi dezembro de 2003 eu não sei se o Delube ou o presidente nacional do meu partido Valdemar disse para mim sub aspas olha vai nesse endereço manda buscar no banco o dinheiro para você pagar a dívida do partido no Rio de Janeiro folhas 15.933 a 15.932 ou o inverso no caso volume 74 não fosse isso não fosse apenas a confissão do bispo Rodrigues porque a confissão por si só nem sempre é válida como prova absoluta porque um pai pode num gesto de grandeza de amor paternal confessar um crime do seu filho mas então digo eu não fosse isso após um minucioso exame dos elementos probatórios constato que os documentos encartados as folhas 44 do apenso 5 bem como os depoimentos colhidos as folhas 1325 a 1328 do volume 6 e folhas 2557 a 2664 do volume 11 comprovam que o réu recebeu a quantia de 150 mil reais em 17 de 12 de 2003 por meio de interposta pessoa qual seja Célio Marcos Siqueira motorista do então deputado Vanderval Santos do PL de São Paulo mais e mais uma vez adotou-se a estrutura do Banco Rural com a utilização de intermediário com a finalidade de impedir a identificação do verdadeiro beneficiário das quantias disponibilizadas a origem desse dinheiro como já se sabe foram os crimes praticados pelo Correio Marcos Valério e outros contra a administração pública e o sistema financeiro nacional pois bem verifiquei pelo documento de folhas 38 e 39 do apenso 5 que o dinheiro foi entregue mesmo a Célio Marcos Siqueira intermediário de Bispo Rodrigues o verdadeiro beneficiário do dinheiro conforme eles próprios confirmaram de acordo com o Célio Marcos Siqueira ele teria comparecido na agência do Banco Rural em Brasília a pedido do Bispo Rodrigues e recebido em espécie diretamente das mãos de Simone Vasconcelos a importância de 150 mil reais então no caso aí foi a Simone quem deu ao motorista 150 mil reais para que levasse esse numerário ao Bispo Rodrigues por oportuno transcreva o seguinte depoimento de seu depoimento na Polícia Federal acostada as folhas tais é um longo depoimento senhor presidente também eu vou pedir licença para não lê-lo integralmente destacando apenas algum trecho que ele recebeu uma ligação do deputado Bispo Rodrigues que era coordenador bancada evangélica pelo celular número tal solicitando que o declarante descesse a garagem destinada aos parlamentares e assim houve esse entendimento para que ele fosse então apanhar esse dinheiro lá no banco rural das mãos de Simone Vasconcelos e o Real Bispo Rodrigues mais uma vez admitiu esse depoimento dizendo que desceu até a garagem confirmando portanto o depoimento do motorista onde encontrou o motorista do deputado Vanderval Santos do PL portanto não era nem o motorista do Bispo Rodrigues o senhor Célio e aí ele reconta a história que manda buscar esse dinheiro das mãos de Simone salto então e aqui essa confissão ou tais declarações foram confirmadas em juízo conforme consta as folhas 15 1934 volume 74 e aí diz ele com até uma espécie de não vou dizer candura mas uma forma até de colaboração com o juízo dizendo meritíssimo eu confirmo que recebi do senhor Célio na minha residência o senhor Célio não era meu funcionário não tinha nenhuma relação comigo exceto de amizade aí ele disse então em juízo que recebeu de fato das mãos do motorista Célio essa importância de 150 mil reais então digo senhor presidente deste modo em conteste o fato que o réu bispo Rodrigues recebeu 150 mil reais da empresa SMPIB por intermédio de um terceiro e o fez pelo que se colheu da prova dos autos tendo em conta o cargo que ocupava quanto aos depoimentos apontados pela defesa tenho que eles não foram capazes de infirmar a tese acusatória pois nada procede concreto sobre pagamento do valor apontado na denúncia então senhor presidente com relação ao crime de corrupção passiva eu julgo com relação ao réu bispo Rodrigues procedente a ação penal pelos motivos apontados ou seja prova colhida na fase inquisitorial e prova confirmada em juízo inclusive com a confissão do réu artigo 316 do código penal pois não agora faço umas brevíssimas considerações sobre o crime de lavagem na esteira daqueles que eu já fiz um tocante ao crime de lavagem ocultação de bens direitos e valores a questão central é saber se a conduta de bispo Rodrigues descrita na denúncia enquadra ou não nas penas do artigo primeiro inciso 5 6 e 7 da lei 9.616 98 pelas razões já expostas nos votos anteriores tenho por descaracterizada da alconuta ademais a meu ver não restou demonstrado que o réu tinha ciência da origem dos valores que recebeu ativo de corrupção o que por si só já afasta o dolo inerente a prática do crime de branqueamento de capitais eu entendo senhor presidente que o réu ou que o ministério público aqui não logrou não logrou provar esse dolo não logrou provar que o bispo Rodrigues sabia que esse dinheiro tinha origem em crimes antecedentes ao delito de lavar de dinheiro não comprovou que o banco rural não comunicasse o nome dos destinatários finais do dinheiro ao banco central e ao coaf e por isso senhor presidente eu nesta parte estou julgando improcedente a ação para absolvê-lo da imputação de lavagem de dinheiro com base no artigo 3867 do código de processo penal muito bem então a ação julgada improcedente por consequência vossa excelência absolve o reu José Alberto Rodrigues Pinto que atende pela alcunha de bispo Rodrigues absolve pelo crime de lavagem e o faz com fundamento no artigo 3867 do código de processo penal ou seja falta de provas agora é o último réu aqui deste partido PL Antônio de Pádua de Souza Lamas esta Suprema Corte recebeu a denúncia contra Antônio de Pádua de Souza Lamas pelos crimes de formação de quadrilha artigo 288 CP e lavagem de dinheiro portanto não se imputa a ele o crime de o crime de corrupção passiva as alegações finais da acusação e da defesa por sua vez se encontram as folhas tais respectivamente aqui senhor presidente eu eu rememoro a acusação do Ministério Público quanto a prática de lavagem de dinheiro de formação de quadrilha trago um trecho da denúncia digo que o parquê acusa o réu de conjuntamente com seu irmão Jacinto Lamas também com o réu na estação penal ter auxiliado o deputado federal Valdemar Costa Neto a ocultar a origem delituosa dos valores destinados a esse último e digo que imputa ao réu a utilização de mais de um meio para a prática deste delito e vou adiante digo que o procurador geral num primeiro momento narrou o modus operandi dessas transferências e vou seguindo adiante senhor presidente mas digo então que nas alegações finais o procurador geral da república desistiu das acusações lançadas contra o réu sobre o seguinte fundamento entre aspas muito embora seja indiscutível que Antônio Lamas tenha figurado como intermediário de Valdemar Costa Neto no recebente da vantagem indevida não se colheu das provas que tem agido com consciência da ilicitude de seu ato o que impede a condenação pelos crimes de lavagem de dinheiro e quadrilha por tal razão o Estepul pediu a absolvição do réu com base no artigo 3867 do Código de Processo Penal aí presidente assim como fez o eminente relator eu analiso a prova dos autos e trago aqui trago aqui algumas achegas doutrinárias Francesco Carnelucci por exemplo que demonstra o sofrimento daqueles que são acusados de forma digamos assim precipitada mas salto isso também porque vossas excelências já conhecem esse trecho que é clássico e então eu digo que estou convencido que Antônio Lamas não praticou as condutas que lhe foram enrogadas aliás numa passagem anterior eu demonstrei que apenas em um momento Antônio Lamas foi ao banco receber o numerário para o Valdemar Costa Neto porque Jacinto Lamas o seu irmão não se encontrava que era o tesoureiro e foi ao banco simploriamente ou no local destinado ao recebimento e apoderou-se desse numerário e imediatamente se desencumbriu da tarefa sem saber absolutamente do que se tratava ou de que continha o envelope então digo que um voto que procuro também fazer se possível uma espécie de um desagravo daquele que foi denunciado e teve que enfrentar um longo processo e nas alegações finais acabou sendo exonerado pelo próprio órgão acusador e então eu digo que absorvo Antônio Pado de Sousa Lamas com base no artigo 386 não 7 mas tal como fiz com relação ao ao réu esguchiquem eu faço com base no inciso quinto do 386 do 386 do código de processo penal e assim senhor presidente eu encerro este sub-item digamos assim relativo a aos integrantes do PL que tem como principal protagonista o réu Valdemar Costa Neto como já fizemos a proclamação também digamos sub-fateada do resultado eu deixarei para fazer o retrospecto pois não não é lendo de modo mais direto na próxima sessão vossa excelência concorda sim pronto então eu farei a proclamação do resultado em relação a todos os acusados do PL na próxima sessão eu até pedirei a minha assessoria para facilitar o trabalho de vossa excelência que entre em contato com a assessoria de vossa excelência para que isso fique facilitado porque são tantos réus tantas imputações e eu então enveredei por um caminho de certo modo diferente do relator em que absolvi alguns condenei outros por razões que denunciei pois não senhor presidente agora a rigor nós iniciaríamos um outro sub-item que é um sub-item não muito alentado mas que é o item relativo ao PL e na sequência as imputações que são as sacadas contra José Rodrigues Borba do PMDB eu consulto os pares se devo prosseguir ou não perdão vou deixar para a mão para a quarta é interessante estamos no limiado às 19 horas vossas excelências preferem deixar para a próxima quarta-feira o voto é curto senhor presidente tem talvez 50 e poucas páginas com o voto de José Rodrigues Borba eu creio espero que na primeira parte de quarta-feira nós tenhamos encerrado esse capítulo com o término do voto de vossa excelência na segunda parte dado o intervalo na parte remanescente colheremos os votos propriamente vogais mas digo que estou sempre pronto para continuar até quando o plenário entender necessário prosseguir os votos estão feitos agradeço a vossa excelência assim como agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão